8, Deus irá te recompensar, olha só que interessante que Paulo fala, servam-se que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre o salmista no salmo 128, ele fala sobre a recompensa do Senhor, abre-se a Bíblia no salmo 128, ele fala da recompensa do Senhor bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e andam os seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos são remetos ao viver a roda da tua mesa eis como será abençoado o homem que tem meu Senhor, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos e teus filhos, paz sobre Israel vem-aventurado aquele que teme o Senhor, aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos e do trabalho das suas mãos comerás feliz serás e tudo te irás bem, meus irmãos o Senhor te recompensará se você está fazendo a sua parte, o seu dever como cristão, onde tem a bênção de Deus, ele multiplica não fique resurgindo, triste, há quanto tempo estou aqui nessa empresa e ninguém me reconhece Deus está observando a sua atitude, se você está trabalhando como fosse para o Senhor se você está fazendo, então o seu melhor, Deus um dia vai te recompensar, porque Deus está contigo onde há a bênção de Deus, ele multiplica se os empregados tem deveres em relação ao seu patrão a Bíblia também fala muito forte aos patrões em relação aos seus funcionários não te bem, meus irmãos, em exercício 9, Paulo diz assim e vós, senhores, de qual modo procedei para com eles deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas em primeiro lugar, Paulo está dizendo procedam de qual modo para com eles se os funcionários deveriam servir com temor e temor o patrão deve tratar os seus funcionários com temor e temor deve tratar os funcionários como se estivesse tratando o próprio Cristo Jesus certa feita disse assim, olha apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade porque eu tive fome e não me desce de morrer tive sede e não me desce de beber estava nu e não me vestis estive preso e não me fosse ver estava doente e não me visitaste e aí as pessoas ficaram espantadas quando, mestre, fizemos isso? quando deixaste de fazer algum desses pequeninos você deixou de fazer a missa por isso que quando o patrão trata mal o funcionário o patrão cristão ele está defendendo o próprio Cristo porque a Bíblia diz que todos nós todos nós, sem exceção de ninguém fomos criados na imagem e semelhança de Deus é assim que está registrado lá no início do Gênesis o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus é claro que após o pecado essa imagem e semelhança de Deus foi destruída ela foi, meus irmãos, manchada ela agora é uma imagem e semelhança de Deus caída mas a partir de Cristo nós temos a imagem e semelhança de Deus restaurada então, mesmo a imagem e semelhança de Deus caída e a imagem e semelhança de Deus restaurada todos são imagens e semelhança de Deus por isso que o patrão cristão deve tratar o seu funcionário como estivesse tratando o próprio Cristo fazendo de boa vontade porque ambos, tanto o patrão como o empregado são servos de Deus se eles são cristãos é interessante que Paulo fala que o patrão, o Senhor ele deve deixar as aliaças eu nunca me esqueço de uma pessoa que me procurou dizendo assim, pastor eu estou muito triste eu não estou bem na minha empresa na empresa onde eu estou trabalhando meu patrão ele diz que é crente mas na igreja ele trata de um jeito lá na empresa ele trata de outro ele me ignora ele me ameaça ele faz tantas coisas que me entristece e me aborrece uma vez o patrão chegou para o seu funcionário o seu funcionário era da mesma igreja que ele e acostumado, né entre família cristão meu irmão, minha irmã talo na porta pro metano boa semana, meu irmão boa semana, minha irmã e o funcionário da empresa chamou o patrão meu irmão, qual é o patrão? ah, o patrão falou chamou o irmão eu sou seu irmão lá na igreja aqui eu sou seu patrão e respeito nunca mais você me humilha na frente dos meus funcionários chamar de irmão é humilhado ah, o funcionário abusou um pouquinho abusou temos que saber o ambiente onde nós estamos mas o patrão ele foi ignorante o patrão não podia ter agido assim com o seu funcionário ainda mais se é da mesma igreja com o ganho da mesma a mesma comunhão a família o texto diz deixando as ameaças os maus tratos a humilhação e Paulo dá uma razão porque o patrão não pode ameaçar não pode maltratar os seus funcionários a razão é esta porque o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus e para ele não há acepção de pessoas no certo sentido meus irmãos se você tem uma autoridade aqui na terra você não pode esquecer que toda autoridade foi dada por Deus é Deus que delegou esta autoridade autoridade delegada por Deus é delegação dada por Deus e nós vamos prestar contas de tudo o que fizermos ou não fizermos por isso não esqueça que o Senhor deles dos funcionários como o vosso está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas meus irmãos o que Paulo está dizendo a todos nós aqui seja qual contexto for o seu seja de patrão ou de empregado é que se você é empregado você deve obedecer as autoridades o que elas vêm de Jesus certa feita Paulo escreveu em Romanos no capítulo 13 ele deixou muito claro isso versículo 1 ele diz assim toda autoridade é constituída por Deus ele diz todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas por isso o nosso papel é obedecer as autoridades porque elas vêm de Deus nós não devemos questionar se essa autoridade é uma pessoa com moral ou sem moral se essa autoridade ela tem culpa do cartório ou não tem culpa do cartório a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades a escola autoritária é professor lá na empresa é o seu patrão na cidade é o prefeito no estado é o governador no país é o presidente temos autoridades a cidade outros tipos de autoridades policiais todos que exercem função de autoridade nós precisamos obedecer porque elas vêm de Deus e a autoridade deve servir e abençoar os outros é assim que recombina a palavra a autoridade não pode ser abusiva ela precisa tratar com dignidade os seus aqueles que estão submissos a ela a autoridade deve imitar a Jesus é interessante Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2 versículo 5 olha o que diz aqui Filipenses 2 5 apóstolo Paulo diz assim tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus autoridade deve imitar a Jesus e quando nós olhamos para Jesus nós percebemos que ele tinha toda autoridade ele diz a autoridade nos céus e na terra e olha como ele tratou as pessoas olha como ele tratava ele era humilde ele sentava com elas conversava ensinava com muita autoridade mas não de forma abusiva Jesus foi humilde Jesus meus irmãos mesmo ter toda autoridade ele nunca abusou dessa autoridade e assim também a todos que exercem autoridade devem imitar o exemplo de Jesus Jesus foi um líder servidor ele mesmo chegou a falar eu não vim para ser servido mas para servir e assim que todos devem viver imitando o próprio Cristo líderes servem aos outros Mateus fala no capítulo 20 a partir do verso 26 a esta palavra de Jesus que eu quero encerrar citando ela em Mateus capítulo 20 verso 26 olha só o exemplo de Jesus para todos nós como líder servo como líder que deixou o exemplo para todos seguirem não é assim entre vós pelo contrário capítulo 20 verso 26 28 quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos é assim que a autoridade do patrão deve servir o patrão cristão os seus funcionários servir como Cristo serviu meu querido nós estamos iniciando uma semana eu declaro que será uma semana abençoada em nome de Jesus mas acorde amanhã se Deus assim permitir você acordar com alegria e com satisfação agradecendo ao Senhor porque Deus te deu aqui em plena quantos estão desempregados quantos estão lutando para conseguir uma porta aberta que não tem contrato mas você está trabalhando então acorda agradecendo Senhor muito obrigado eu tenho um lugar para agregar o pão de cara que este dia possa ser um dia maravilhoso que eu possa obedecer que eu possa servir com alegria o meu patrão o meu chefe mesmo sabendo que o meu chefe é do jeito que é porque há muitos chefes difíceis meus irmãos há pessoas complicadas olha não é fácil eu lembro quando eu trabalhava no banco e chegou foi transferido para a nossa agência um chefe muito difícil de relacionamento o nome dele era trabalho só queria ter produção 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 meta meta produção e os funcionários estavam exaustos quase entrando em parafuso e cessados com a atitude daquele homem e um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele e conhecer um pouco mais daquele homem e ele começou a abrir isso no coração aquele homem tinha dificuldades na família na família ele não tinha tanta autoridade assim a mulher não dava mais que ele em casa e lá ele queria descontar da gente mostrando que ele era o dono o chefe o senhor dali da situação aí conversa vai conversa vem ele começou a amorecer o ambiente começou a ficar melhor dentro do banco porque era um ambiente pesado era um ambiente difícil mas meus irmãos como for o seu chefe o seu patrão faça o seu papel como cristão olhe por ele um dia ele vai em nome de Jesus amorecer o seu coração e quem sabe o dia você vai ver o seu patrão aqui se limpa a Cristo para a glória de Deus amém e se você é patrão cristão trate com dignidade os seus funcionários esta é a ordem de Deus porque fazendo isso tanto o patrão como o funcionário ofrecer o chefe do Espírito Santo de Deus homens que se submetem a Deus e ao próximo vivendo uma vida exemplar diante de uma sociedade que não quer saber de Deus que Deus nos abençoe nessa semana e essa semana vai ser uma semana promotiva da sua vida e que você glorifica a Deus porque Deus escolheu você para ser luz para ser benção com a mente de trabalho amém oh pai querido Deus eu quero agradecer porque a tua palavra oh pai ela tem missões para os funcionários mas tem missões para os patrões também oh pai que como cristão nós possamos agir de acordo com a tua palavra homens e mulheres cheios do Espírito Santo sendo benção no nosso trabalho amém que as pessoas a nosso redor os nossos colegas de trabalho possam ver em nós Cristo Jesus e desejar também servir a Cristo servir a Jesus por causa do testemunho que damos no ambiente de trabalho ser com teu povo pai dê uma semana abençoada ao teu povo para que seja uma semana oh pai produtiva para a glória do teu nome em nome de Jesus amém poderes me santar hoje é o dia do homem matista é isso? então gostaria de dar todos os homens a se colocar em pé todos os homens dessa igreja membros dessa igreja se colocam na fé vai aí o grupo bom nós estamos conversando meus irmãos estou conversando com o Ezequiel em breve tem novidades aí para vocês ok? breve novidades mas o Ezequiel tem uma palavra agora a todos os homens eu gostaria que eles viessem aqui à frente e falassem meus irmãos eu falei de trabalho hoje e nós queremos contar com a a força de cada um dos irmãos se for possível no próximo sábado é um churrasco churrasco de concreto ok? o Ezequiel vai explicar melhor ok? os irmãos podem te assentar obrigado os homens nosso irmão Antônio ele está morando com a filha dele né irmão? e ele ele passou por um catedrismo e ele está a filha dele está fazendo o melhor possível para eles não é verdade? mas só que eles estão dormindo lá na sala no chão então eu tenho a metade da idade dele para levantar de uma cama do chão é difícil imagina meu irmão não é verdade? então ele ela nos solicitou já falamos com o pastor já fomos lá ver ela está fazendo uma casa mas o irmão sabe que é difícil para construir uma casa então ela pediu para que se fosse possível nós fôssemos lá rebocar ele já rebocava pedindo para que se fosse possível nós fôssemos lá tirar o atevo ele já tirava não tem mais quase nada para a gente fazer aí o Zermão falou e para tirar o atevo estava com problema na coluna né Zermão já não tem mais o atevo para tirar o vizinho lá já foi já tirou então estão fazendo e hoje nós cantamos aqui do amor eu fiquei pensando nisso o professor falou para mim você fala é hoje que nós vamos ver pelo amor então irmão eles pediram se há possibilidade porque ela quer terminar o mais rápido possível da garagem ela está fazendo um quarto não é irmão e para colocar esse casal o filho quer com os irmãos porque às vezes os irmãos não sabem irmão ah isso esse casal que estão vindo na nossa pode citar muito obrigado e ela está transformando a garagem num quarto e queria acabar o quarto o mais rápido possível para colocar esse casal né e o que eles precisam agora fazer o que eles Obrigado.